Na sua capital FM, mensagem para um dia melhor. As coisas mais simples da vida são as mais importantes e podem transformar o nosso dia em um dia maravilhoso. Reflita comigo. Um homem estava dirigindo a horas e cansado da estrada resolveu procurar um hotel ou uma pousada para descansar. Em poucos minutos avistou um letreiro luminoso de um hotel. Quando chegou na recepção, o hall do hotel estava iluminado com luz suave. Através do balcão, ele viu uma moça de rosto alegre, saudou amavelmente, falou assim, bem-vindo. Três minutos após essa saudação, o hóspede já se encontrava confortavelmente instalado no seu quarto, impressionado com os procedimentos. Tudo muito rápido, muito prático. No quarto, uma discreta opulência. Uma cama impecavelmente limpa e bem arrumada. Uma lareira no cantinho. Um fósforo apropriado em posição perfeitamente alinhada sobre a lareira. Prontinho para ser riscado. Era demais. Era muito lindo. Aquele homem que queria um quarto apenas para passar a noite, começou a pensar que estava com sorte, sim, viu? Mudou de roupa para o jantar. A moça da recepção fizeram o pedido no momento do registro. A refeição foi tão deliciosa como tudo que havia experimentado desde que entrou naquele hotel. Assinou a conta, retornou para o quarto. Fazia frio e ele estava ansioso para acender o fogo daquela lareira tão bonita que ele tinha lá no quarto. E qual foi a sua surpresa? Alguém havia entrado, antecipado isso para ele. Havia um lindo fogo crepitando na lareira. A cama estava preparada, os travesseiros arrumados, uma bala de menta sobre cada um. Que noite agradável. Na manhã seguinte o hóspede acordou com um estranho borbulhar, vindo do banheiro. Saiu da cama para investigar. Simplesmente uma cafeteira ligada com um timer automático estava preparando seu café. E junto um cartão que dizia, sim, a sua marca preferida de café está quase pronto. Bom apetite. E era mesmo. Mas como eles sabiam desse detalhe, de repente ele lembrou. No jantar haviam perguntado para ele qual é a marca do café que ele adorava. Em seguida ele ouve um leve toque na porta. Ao abrir, havia um jornal. Mas como pode? É o meu jornal favorito. Como eles adivinharam? Mais uma vez lembrou-se que quando registrou-se no hotel, a recepcionista perguntou qual era o jornal que lhe preferia ler. O cliente deixou o hotel encantado. Feliz pela sorte de ter ficado num lugar tão acolhedor. Mas o que esse hotel fizera mesmo de especial? Apenas ofereceram um fósforo, uma bala de menta, uma xícara de café, um jornal? Nunca se falou tanto na relação empresa-cliente na atualidade. Nos dias de hoje, se comenta muito a respeito disso. A relação entre cliente e empresa. Milhões são gastos em planos mirabolantes de marketing. No entanto, o cliente está cada vez mais insatisfeito, mais desconfiado. Mudamos o layout das lojas, pintamos as prateleiras, trocamos as embalagens, mas esquecemos das pessoas. Então hoje, pense nisso. O valor das pequenas coisas conta e conta muito. A valorização do relacionamento com o cliente, você que é empreendedor, isso faz toda a diferença para que ele volte e se torne fiel. Pense nisso. Faça sempre com todas as pessoas, mas especialmente com o seu cliente, que ele perceba que ele é um parceiro importante. São as coisas simples, simples assim, que fazem toda a diferença para o sucesso acontecer. Esquece disso não, tá? Bom dia! Eu tenho andado tão sozinho ultimamente que nem vem.